E olha gente, apenas 61 cidades do estado de São Paulo estão com as contas em dia, segundo a lista do Tribunal de Contas do Estado. Na região de Aracatuba foram três cidades, são elas, olha aqui no telão, Castilho, Nova Independência e Sudiminuce. Já na região de São José do Rio Preto foram oito cidades, estão aqui também, olha, Cardoso, Ibirá, Mirassol, Nipoã, Nova Aliança, Olímpia, Pindorama e Polônia. Na região de Presidente Prudente foram sete cidades, em umas Flórida Paulista, Junqueirópolis, Salmourão, Sandovalina, Taciba e Tupi Paulista. E outras 156 cidades do estado não encaminharam os documentos para o Tribunal de Contas e podem sofrer penalidades.